Fala pessoal, chegando nessa manhã de segunda-feira com duas informações muito importantes sobre o Internacional. A primeira delas é sobre reunião importantíssima que ocorre hoje à noite com o Conselho Deliberativo do Internacional. Na noite da segunda-feira, o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, vai apresentar aos conselheiros as vantagens da Liga Forte Futebol. Este plano que o Internacional tem, ao menos a gestão do Internacional tem, de aderir à Liga Forte Futebol. Uma das duas ligas que estão em formação no futebol brasileiro. De um lado, a Libra, com times como Flamengo e Corinthians. Do outro, a Liga Forte Futebol, onde o Inter é o maior time, como eu já trouxe aqui pra vocês, é o protagonista desta liga. E a direção do Internacional tem pressa pra assinar este contrato. Por quê? Se o Inter assinar nos próximos dias, já receberá 44 milhões de reais de adiantamento da Liga Forte Futebol. Esse dinheiro que poderá ser utilizado na próxima janela de transferências, pra contratar jogadores, reforçar elenco, como também para pagar dívidas. O presidente do Inter disse que pretende utilizar esse dinheiro, caso assine, pra pagar dívidas e também pra dar uma entrada no financiamento do CT em Guaíba. Mas é um dinheiro que também poderia ser utilizado pra fazer contratações, pra investir no elenco nessa janela de julho. Então, na noite de hoje, reunião importantíssima. Lembrando que nós temos hoje uma rachadura dentro do Internacional. Nós temos hoje uma divisão dentro do Conselho Deliberativo do Internacional. Onde um grupo de 130 conselheiros estão travando esta assinatura com a Liga Forte Futebol. Por quê? Porque, segundo eles, eles querem ouvir a Libra. Mas, como eu já falei aqui pra vocês, a proposta da Libra é pública. Qualquer simples pesquisa consegue ver valores, como é divisão e tudo mais. Hoje, nos moldes atuais, a Liga Forte Futebol é muito mais benéfica ao Internacional. Sem falar que, caso feche com a Liga Forte Futebol, até o final do próximo ano, até o final de 2024, o Inter vai receber mais de 200 milhões de reais. É isso mesmo. Mais de 200 milhões de reais até o fim do próximo ano. É um assunto com muita urgência, que hoje vai ser apresentado pela gestão do Internacional a estes conselheiros, aos conselheiros do clube. E, em julho, ocorre uma nova reunião pra votação. Lembrando, a reunião de hoje, com esta apresentação, é aberta pros sócios do Internacional. Então, caso tu seja sócio do clube, é só acessar lá a área de sócios no site e acompanhar. Recomendo que acompanhe, recomendo que veja a apresentação da gestão do Internacional e também o posicionamento dos conselheiros. Lembrando, estamos em ano eleitoral no Inter. E antes da gente seguir com o próximo assunto, que é muito importante, contratação do Internacional, que pode virar problema, eu lembro a ti que esse canal tem o apoio da KTO. Então, se tu é bom de palpite, é bom de aposta, não tem conta na KTO ainda, que é uma casa de apostas que pague na hora, pague bem, tenha odds boas e pague via piques, caindo na hora o valor na tua conta, cria tua conta lá na KTO. Mas muito importante, usa o cupom LENON. Na hora de tu criar tua conta, vai ter ali, cupom de bônus, coloca LENON, como tá no nome do canal, pra tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. É isso mesmo, 20% extra, sem mistério, só usando o cupom LENON por lá. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Bom, o Inter tá alinhando a contratação do atacante Riquelme, e apesar de ter nome de craque, provavelmente tu nunca ter ouvido falar dele. Então, vou te explicar rapidamente. É um jogador da base do esporte, uma das grandes joias da base do esporte, que está vindo por empréstimo pro Internacional. Fez 16 gols na última temporada, também já foi emprestado pro Flamengo, foi um dos artilheiros na base do Flamengo, acabou voltando pro esporte, e agora está prestes a vir pro Internacional. Inicialmente pra base do Inter, e depois, se for bem, pode ser aproveitado no time profissional. Inclusive, a possibilidade do Inter envolver o Estevão, fazer esta troca. O Estevão ir por empréstimo pro esporte, e o Riquelme vir pro Internacional. Mas repito, atleta inicialmente pra base do clube, e depois, se for bem, processo natural, pode subir pro profissional do Internacional. Mas ele pode se tornar um problema, sabe? Ele pode se tornar uma grande dor de cabeça pro Inter. Isto porque o pai dele deu uma entrevista bombástica. O pai dele revelou pra imprensa que o jogador está vindo pro Internacional. Só que isso não é um problema. O grande problema é que na entrevista ele criticou outros jogadores, disse que o filho dele é muito melhor que os outros, reclamou publicamente do filho não estar recebendo oportunidades, jogou na cara do esporte nesta mesma entrevista que, quando ele foi para o Flamengo, ele foi artilheiro, e que o esporte não está sabendo aproveitar. Enfim, como a gente diz por aqui, jogou toda a merda no ventilador. Eu vou deixar o trecho aqui pra tu acompanhar, e depois a gente continua. Mas esse Gabriel Santos, Kaique, meu filho é o melhor, meu filho, que eles. Perdeu, viu? A pergunta. Amanhã, a partir da manhã, ele faz parte do Internacional. Porto Alegre. Indefinitivo? Indefinitivo? Não, não, não. Igual o Flamengo. Você que não sabe, o Riquel foi pro Flamengo, pô. Eu sei, sei, sei. Sabe, né? Sei, sei, sei. Chegou lá, você que chegou foi campeão e artilheiro. Mas tem aquele detalhe, o treinador, a gente já viu o Riquelme e tal, aí pra botar o dele, queimou o Riquelme. Queimou. Aí o Flamengo liberou. O Sport pegou, veio pra cá. Tinha Santos, Corinthians, Santos, Corinthians atrás dele. Aí a gente veio pro Sport, pra assinar o contrato profissional, assinou, e tamo aí. E a partir da manhã, o Riquelme, jogador... E essa entrevista, obviamente, como eu disse, é bem problemática. E confesso que me causa uma certa preocupação desse jovem jogador vir pro Internacional e ao invés de agregar, acabar criando uma dor de cabeça, um problema. Porque esse tipo de entrevista do pai dele, cara, obviamente, não se pode dar. O jogador não pode vir pro Internacional achando que vai jogar no carteiraço. Achando que vai jogar por pura pressão do pai dele. que o pai dele, daqui a pouquinho, se o Inter julgar não ser realmente tão bom jogador ou precisar evoluir mais pra ganhar mais oportunidades, o pai dele queimar o clube publicamente como tá fazendo com o esporte. É um jogador que tem qualidade, mas é um jogador jovem que tem a evoluir, que precisa evoluir. E o meu medo é que ele acabe se tornando uma dor de cabeça com um pai descontrolado queimando, talvez, o Internacional publicamente nos microfones pra imprensa do Brasil inteiro. Ele não pode jogar no carteiraço assim como nem um outro atleta pode. Ponto. Independente de pressão de quem quer que seja. E, aliás, informação importante, tá? Essa declaração do pai dele não pegou bem no Internacional. O Inter tinha tudo muito bem encaminhado pra contratação do jogador. Como falei, poderia, inclusive, envolver o Estevam nessa transação, lembrando, por empréstimo ambos, Riquelme vem por empréstimo e Estevam iria por empréstimo, mas agora o Inter está com o pé atrás. Dirigentes do Internacional já falam que o pai dele não poderia ter falado isso, não poderia ter agido dessa maneira, que a negociação não está concretizada. Então, o Inter, acredito que assim como eu, também ficou com o pé atrás. Se for bom jogador que pode agregar, que venha. Mas se for pra jogar somente sob pressão, sob pressão do pai dele nos microfones, que não venha, que fique lá pelo esporte. Essas são as informações desse vídeo e caso você não seja inscrito no canal, já deixa teu like nesse vídeo, que ajuda bastante e também te inscreve e ativa as notificações e o sininho. E não te esquece de deixar teu comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia bacana. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!